Meu nome é Marina, tenho 17 anos, eu tô fazendo intercâmbio na Alemanha, na cidade de Darmstadt, perto de Frankfurt, mais ou menos. E meu intercâmbio tava sendo incrível, assim, ainda tá sendo, né, mas algumas coisas tiveram que mudar. E, bom, já consigo falar alemão e tudo mais, os intercambistas eram incríveis, né, porque muitos tiveram que voltar, mas sou muito grata pela experiência. Legal. E então, mas é uma cidade pequena ou é uma cidade mais ou menos? Média. 160 mil habitantes, o que pra Alemanha é uma cidade média, pra gente é bem pequeno. É, pra gente, sei lá, uma cidade de Alta-GT, por aí, né? É, sim. Legal. Então, você tava na Alemanha, em Europa, e aí teve o coronavírus. Como é que foi receber essa informação de que tem uma doença que tá contaminando muitas pessoas e algumas estão até morrendo? Então, a gente aqui na Alemanha ficou um pouco chocado, porque a gente, tipo, é, o corona chegou na Itália, né, que é aqui do lado, e os alemães começaram a meio que, assim, surtar, porque estavam morrendo muitas pessoas na Itália. E aí, a gente conseguiu já agir de uma forma rápida e tudo mais. Só que, assim, eu realmente não esperava que fosse fazer, assim, tanta diferença no mundo. Eu não achei que fosse realmente virar uma pandemia, né? E escutar isso foi, assim, um pouco assustador, porque ao mesmo tempo que a gente quer aproveitar o nosso ano fora, a gente também não pode mais fazer tudo por causa do vírus, e a gente também quer voltar pra nossa família, saber se tá tudo bem e tudo mais. Só que também é muito complicado, assim, de voltar, ficar, o que eu faço e tudo mais. Entendi. E aí, você falou que, então, começou a situação na Itália, e aí o pessoal da Alemanha ficou um pouco com medo, etc. Quais foram as atitudes que eles começaram a tomar? A gente começou a entrar em quarentena, né, direto. A gente ia ter férias de Páscoa, e aí, três semanas antes dessas férias de Páscoa, a gente já ficou de quarentena, e eles falaram, a gente só volta depois das férias de Páscoa, tecnicamente, que seriam cinco semanas de quarentena. Só que depois disso, e aí eles começaram já a fechar as lojas, os restaurantes e tudo mais, deixar só, assim, as pessoas só poderiam ir no mercado e na farmácia, mas ainda não era necessário o uso de máscara nem essas coisas. E também eles estavam espalhando diversos papéis, assim, tipo, descrevendo como você deveria lavar a mão corretamente, e toda essa coisa do álcool em gel e tudo mais. Entendi. E como é que ficou a sua cidade em específico? Ela entrou em questão de quarentena? Entrou em lockdown? Ou como é que foi? E você sabe a situação, por exemplo, dos hospitais? Como é que tá? Porque na Itália a gente viu que, nossa, super lotou. Muitas pessoas até nem foram atendidas. E aí, como é que foi? Então, aqui minha cidade entrou, sim, em lockdown, em quarentena. Não foi, assim, tão pesado. A gente não teve tantos casos quanto outros lugares aqui da Alemanha. Mas, entramos em quarentena. E eu não sei muito bem a questão dos hospitais, mas eu acredito que por eu não ter escutado muitas coisas sobre, não foi, assim, tão problemático. Porque uma coisa que eu vejo nos alemães é, tipo, a disciplina, sabe? Então, nessa questão quarentena, eles realmente obedeciam, assim, ao pé da letra e ninguém saía. Você, tipo, tava tudo, literalmente, vazio. Então, eu acho que isso funcionou muito bem aqui e não causou, assim, um super lotamento dos hospitais. Ok. E como os seus host parents aí da Alemanha reagiram à notícia? Como é que eles lidaram também e explicaram pra você? Então, eles primeiro perguntaram o que eu queria fazer, né? Se eu queria ficar ou se eu queria voltar, porque muitos dos outros intercamistas resolveram voltar. E eu expliquei que, no Brasil, meus pais achavam melhor eu ficar, porque toda essa questão, a gente sabia que ia chegar no Brasil e que aqui eu ainda podia, tipo, tentar aprender um pouco de alemão e tudo mais. Tentar terminar essa experiência do intercâmbio. E pra eles, eles falaram que tudo ia mudar, né? Que a gente ia, eu não ia poder sair enquanto eu saía, não ia poder visitar os outros intercamistas. E também, tem que tomar muito cuidado, porque os meus host avós, né? Eles já são bem velhinhos e eu não sei exatamente que doença que o meu avô teve aqui, mas eu acho que ele já teve algum câncer. Então, a gente tomava muito cuidado, mesmo não morando na mesma casa que eles, a gente tinha que fazer compras pra eles. Então, a gente também teve que tomar bastante cuidado em relação a isso. Ok. Você comentou um pouquinho sobre os seus pais no Brasil. Como é que eles reagiram a essa situação de, ah, minha filha tá longe? O que que eles conversaram com isso? E como é que você tá se sentindo em relação a eles estarem em outro país? Então, os meus pais foram bem tranquilos, tipo assim, lógico que eles se preocupam, mas eles falaram de, assim, na primeira vez, assim, que a gente conversou, eles, não, você tem que ficar aí, eu acho que vai ser melhor pra você terminar essa experiência, porque aqui, se você voltar, você também vai ficar de quarentena, então a diferença, assim, é que você vai estar com a gente, mas com a gente você vai estar sempre. E aí você ainda pode aprender alemão e talvez as coisas voltem ao normal antes, que é realmente o caso. E eu tenho um pouco de medo, porque meu pai, ele já é um pouco mais velho, assim, minha mãe também, mas meu pai já tem 60 anos e... 60 anos, na verdade. E o meu vizinho, o vizinho do meu pai, ele morreu de coronavírus, então quando eu escutei isso, eu, assim, fiquei extremamente preocupada e conversei com meu pai, assim, pelo amor de Deus, não sai de casa, se cuida, e... mas eu sei que ele tem minha madrasta lá, pra ter nos separados, e... mas que eles estão se cuidando tudo certo. E eu tenho um pouco, assim, de uma angústia de, tipo, eles estarem longe, mas eu sei que eles estão se cuidando e eu sei que, pra mim, a saúde aqui, a situação tá um pouco melhor do que no Brasil. Um pouco muito, assim. Você comentou que alguns intercambistas quiseram voltar, e você disse que seus pais falaram pra você ficar, pra aproveitar mais. Mas ainda assim é um choque, né? Porque o intercambista tem toda essa questão de visitar os lugares, conhecer um pouco da cultura. Como é que foi essa sensação pra você de, agora, ficar em casa? Então, foi muito difícil, primeiramente, porque a gente ia ter o Eurotour em abril, e essa é a maior viagem aqui do intercâmbio na Europa. Então, quando a gente escutou, tipo assim, o meu distrito, ele tentou ao máximo manter o Eurotour, ele mudou a rota, a gente não ia mais passar pela Itália, a gente ia, talvez, pra Portugal, pra Croácia, sei lá. Eles tentaram ao máximo, mas teve uma hora que realmente não deu, fechou as fronteiras e tudo mais, assim, todo mundo teve que ficar em casa. E isso, eu acredito, foi o maior choque pra gente, porque era a viagem que a gente esperava desde o comecinho. Então, foi, assim, bem triste. E também foi bem complicado, porque aqui na Alemanha são, basicamente, várias cidades pequenas, assim, aldeias, mais ou menos. Então, a gente não mora ninguém perto um do outro. A gente mora bem longe, só que a gente sempre tem os trens que a gente pode pegar pra se encontrar. E com essa questão do corona, todo mundo ficou, realmente, completamente isolado nas suas áreas. E a gente meio que teve que só interagir com a nossa família, o que pra alguns é bom, porque eles têm boas famílias, pra alguns não foi tão fácil assim. Mas pra gente foi bem, assim, triste não poder se ver, se encontrar e fazer o Eurotour e tudo mais. Você sentiu que o seu intercâmbio, nesse momento, acabou? Ou não ainda tem esperança que podem acontecer coisas? Então, coisas, assim, como viagens e tudo mais, não vai acontecer. Mas eu resolvi ficar, porque eu ainda tenho uma, tipo, esperança de que algumas coisas aconteçam. Por exemplo, eu já voltei pra escola aqui, então, pelo menos eu posso ver os meus amigos alemães da escola. E também eu sinto que não acabou, porque o meu alemão já tá bem desenvolvido, mas eu ainda posso melhorar. Então, ficando aqui, eu ainda posso conversar mais com a minha família, com os meus amigos da minha escola. Então, pra mim, eu acho que ainda tem algumas coisas para serem vividas, assim. Legal. Voltando, então, sobre a questão da quarentena. Como, de fato, afetou a sua cidade? O que exatamente parou de funcionar? O que ainda permaneceu? Quais foram os serviços essenciais que continuaram funcionando, né? E você chegou a ver ela em estado de quarentena, não sei, pra ajudar a sua mãe a ir não fazer compras ou ir na farmácia? Sim, sim. Eu vi as ruas totalmente vazias, porque, basicamente, o que tava aberto era o mercado, a farmácia e uma meio que perfumaria aqui, que é meio farmácia, meio perfumaria, que também ficou aberta. Mas só isso, o resto, todos os restaurantes fecharam. Alguma outra pizzaria ou dunar kebab shop, que é uma comida aqui que a gente tem. Tava aberto ainda, mas, tipo, muito poucos. E, então, basicamente, todas as lojas no centro, assim, de roupa ou de qualquer outra coisa, livrarias, estavam fechadas. E as ruas estavam vazias, assim. A única coisa que os alunos fazem, eles têm esse costume de sair pra fazer um passeio, que é, basicamente, tipo, andar por uma meia hora pra, tipo, ter um exercício no dia. Então, às vezes, você viu umas pessoas, tipo, andando na rua, mas uma ou outra, porque ninguém saía, todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas tava, basicamente, tudo vazio. E você falou, então, sobre essa questão de alguns saírem pra passear. Mas, no geral, você sentiu que os alemães, eles respeitaram a quarentena? Respeitaram, tipo, assim, eles têm esse costume de sair, mas eles sempre saíam, tipo, na quantidade máxima de pessoas, porque, às vezes, tipo, ah, você só pode sair em duas pessoas ou coisas do tipo. Eles mantinham sempre o distanciamento, que é que eles sempre falam de manter esse distanciamento de um metro e meio. E mesmo algumas pessoas saindo, por exemplo, a minha família, pra eles era essencial sair, pra, tipo, dar uma caminhada. Mesmo assim, não tinham tantas pessoas quanto normalmente na rua, assim, pra fazer esse passeio. E como é meio que em floresta e coisas do tipo, realmente, tipo, não teve muito encontro. Eu acredito que a quarentena foi muito bem, assim, feita. As pessoas realmente obedeceram. Legal. E como você, como estrangeira, intercambista, viu as atitudes do governo alemão? Você chegou a acompanhar como é que foi o pronunciamento? Você chegou a ver como é que foi esse processo de decretar a quarentena de fato? Ou você ficou mais sabendo, realmente, pelos seus co-parents e por outras pessoas? Eu escuto um pouco o rádio aqui, porque eles deixam o rádio ligado. Mas muita coisa, a maioria das coisas, eu vi, assim, porque meus pais me falaram como ia funcionar. Ou leram notícias comigo, assim, tipo, olha, acabaram de falar que vai funcionar assim e assim e tudo mais. E aqui na Alemanha, cada estado tem meio que, ele decide por si. Lógico que a Angela Merkel, ela decretou algumas coisas que só iam voltar às aulas agora em maio, começo de maio. Mas, no geral, tipo, cada estado tem o poder de decidir, ai, o que ele vai fazer. E você já comentou um pouquinho que agora a situação na Alemanha começou a flexibilizar, que começou a voltar um pouco ao normal. Como é que foi isso? Como é que foi voltar ao normal? Posso dizer assim, porque nunca mais vai ser normal, né? É, sim. E o que foi esse normal? Como foi esse processo, né, também, de voltar pra essa situação? E como é que tá a sua vida agora? Então, eu posso falar aqui pelo meu estado de Hessen, é o estado de Frankfurt, né? Então, aqui as coisas começaram a voltar ao normal mais rápido do que nos outros lugares. Primeiro, porque a gente não tinha tantos casos. Segundo, porque é o estado mais, assim, rico. É tipo São Paulo pro Brasil. Porque aqui em Frankfurt tem toda essa questão de ter o Banco Europeu e ter a Bolsa de Valores. Então, aqui é bem importante economicamente. E aí, vocês resolveram voltar um pouco antes. Eu voltei pra escola uma semana depois das férias de Páscoa. Eu fiquei seis semanas em quarentena, assim. Não lembro muito bem o dia. Mas foi lá pro fim de abril. Acho que foi a última semana de abril, algo do tipo. E voltou só o meu ano na escola. Aqui na Alemanha eles têm um ano a mais do que no Brasil. E voltou só o penúltimo ano, porque o último já tinha feito o Enem deles, né? Meio que um pouco antes da quarentena. Então, foi assim, deram sorte. E aí, voltou só o meu ano, porque pra eles era essencial ir pra escola. Porque ano que vem eles têm que fazer o Enem deles. Então, voltou só a gente. Com salas de, no máximo, 15 pessoas. Então, a maioria das minhas salas tiveram que ser divididas em duas salas, né? E o professor tem que ficar indo e vindo. É o que é um pouco ruim, mas é o que temos, né? Também mudou completamente o sentido que a gente não pode se aglomerar na escola. A gente tem que manter o distanciamento. A gente não pode nem dar um oi, assim, abraçando o nosso amigo. A gente não pode. As nossas carteiras também estão de outra forma. Pra que a gente mantenha o distanciamento. A gente tem que limpar as nossas mesas depois que a gente acaba a aula. Pros próximos que vão vir pra estar desinfetada, né? E as lojas começaram a abrir já. Já tem bastante coisa aberta. Essa semana, eu posso dizer que voltou, aqui no meu estado, né? Do quinto ano pra cima. Então, até o ensino médio voltou bastante gente pra escola. Em horários diferentes, eles estão dividindo salas, flexibilizando. Então, por exemplo, o penúltimo ano tá tendo aula de manhã. O antepenúltimo tá tendo a tarde. As salas menores estão tendo meio que... Uma entra agora. A próxima entra daqui meia hora. Porque aí não tem essa aglomeração nos corredores e nos trens também. Porque aqui, basicamente, não é nosso pai que leva a gente pra escola de carro. A gente tem que pegar o Strassenbahn. Que é um bondezinho, assim, de rua. Tipo, um metrô de rua. E, então... É, a gente não precisa usar máscara na escola. Mas tem que usar máscara no trem, nas lojas. Em todo lugar, assim, que for fechado. Mas as coisas já estão, assim, bem melhores. Muita coisa já tá aberta. Legal. E essa flexibilização começou a atingir a Alemanha. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a receber relatos de que os números, depois disso, começaram a aumentar. Você chegou a ouvir isso acontecendo na sua cidade? Não? E como é que foi receber essa notícia que a atuação no seu país poderia estar piorando? Piorando. Então, aqui na minha cidade não teve esse problema. Mas, tem uma... Não é uma lei, mas é meio que uma regra que eles inventaram aqui, por causa dessa flexibilização. Que é, se uma cidade tiver 50 infectados por 10 mil habitantes, ela volta pra quarentena completamente. Tipo, que nem antes. Então, assim, eu acho que uma hora a gente tem que começar a voltar. E eu acho que aqui a gente já tava numa situação boa pra poder flexibilizar. É lógico que os casos aumentaram, porque, né, querendo ou não, o contágio é muito fácil. Mas eu também acho que por ter essa regra de, se tiver esses 50 infectados por 10 mil habitantes, a gente volta à quarentena. Eu também acho que pode ser muito efetivo numa questão de, ah, se essa cidade der problema, a gente volta pra quarentena. E aí, vamos esperar até realmente melhorar. Uma coisa também que eu gostaria de falar é que aqui eles comentam muito sobre uma segunda onda do coronavírus em setembro, outubro. Porque aí é quando volta outono. Porque agora, no caso, é primavera. Então, ainda assim, é um clima bom. Tipo, não é uma coisa que a gente se preocupa tanto com esses vírus contagiosos, assim, pelo ar. Mas, então, eles tão tentando flexibilizar agora, mas eles sabem que talvez eles tenham que voltar pra quarentena mais, assim, pro fim do ano por causa do clima mesmo. Entendi. Você, eu acho que você já ficou sabendo que a situação aqui no Brasil, os brasileiros estão muito despedidos sobre essa questão da quarentena. De alguns acreditam que é efetivo, alguns acreditam que não. Como você vê que os alemães estão reagindo à quarentena na Alemanha? Então, os alemães, eles com certeza acham que a quarentena funciona. Eu nunca ouvi ninguém aqui dizendo que não funciona. E, além do mais, eu acho que uma coisa aqui na Alemanha é a disciplina deles de realmente manter a quarentena. Porque no Brasil tem muita gente que, mesmo sabendo que a quarentena funciona, eles parecem que não se importam tanto. E falam, ah, mas eu preciso ver minha namorada, eu preciso sair com meu amigo. E, ah, mas é só eu e meu amigo. E como se não fosse perigoso da mesma forma. Então, acho que aqui, assim, eles apoiam essa questão da quarentena. Eles tão tentando flexibilizar porque a situação já melhorou um pouco. Mas, se tiver que voltar, eles vão realmente voltar, eu acredito. Ok. E agora, então, vamos mudar o assunto de Alemanha para o Brasil em si. Como é que você enxerga a situação no Brasil como alguém de fora? Quais as notícias que estão chegando para você? Quais as informações que estão chegando para você? E o que você acha do Brasil com o coronavírus? Bom, aqui na Alemanha, o que a gente escuta, são sempre coisas ruins em relação ao Bolsonaro. As coisas que ele fala, que são completamente sem sentido, no meu ponto de vista. E eu fico um pouco assustada. Porque eu já sabia que a situação no Brasil não ia ser fácil, né? Por toda uma questão da nossa saúde e de ser um país com uma desigualdade social, uma pobreza bem alta. Mas, eu não sei se eu imaginava o Bolsonaro agindo tão da forma que ele está agindo, assim, de realmente não se importar e de achar que é tudo uma mentira, que não tem problema nenhum. Então, aqui eles sempre comentam que as nossas mortes estão aumentando muito e que o Bolsonaro não se importa com isso. E, realmente, é bem triste para mim ver isso, assim. E como você imagina que vai ser o seu retorno para o Brasil do coronavírus? Então, eu acredito que eu vá voltar no fim de julho, né? Se meu voo der certo, porque nesse momento a gente nem tem certeza. Mas, então, eu acredito que quando eu voltar a gente ainda vai estar meio que em quarentena. Então, eu não tenho muita esperança em voltar para o Brasil e poder ver meus amigos e todo mundo e essas coisas. Mas, eu acho que também vai demorar muito para a gente voltar ao normal. Porque, até agora, a gente nem entrou em quarentena de verdade, né? Porque as pessoas não obedecem muito bem. Então, até as pessoas entenderem isso, eu acho que vai demorar bastante. Inclusive, com essa questão da vacina, que talvez o Brasil vá demorar também para receber, caso a vacina seja mesmo eficaz. Mas, eu tenho um pouco de medo de como minha vida vai continuar. Porque eu preciso fazer cursinho agora, já me estarei na escola. E preciso ir para a faculdade. E eu não sei se eu vou voltar e fazer EAD. Ou se a gente já vai conseguir ter algum tipo de aula. Acho que não, né? Mas, é bem complicado, assim. A situação agora está bem nebulosa, né? É. Mas, quais são suas esperanças para o futuro? O que você acha que o mundo vai aprender com o coronavírus? Você acha que tem alguma lição para se tirar disso tudo? O que você acha que vai acontecer a partir de agora? Não apenas na Alemanha, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Eu acho que as pessoas precisam aprender a ter um pouco mais de empatia, né? A gente não vai conseguir superar isso sem ter a simpatia de se colocar no lugar do outro. E pensar, não estou fazendo isso por mim. Tipo, eu estou fazendo por todos, sabe? E também, acredito que isso vai afetar as economias dos países. E a gente vai ter que arrumar um jeito de flexibilizar as coisas. De uma forma que, assim, a gente vai poder sair, lógico, em algum momento. Mas eu acredito também que nessa época a gente percebeu que muitas coisas não são tão necessárias quanto a gente imaginava. Ou que podem ser resolvidas de uma forma mais simples. Assim, pela internet ou por coisas, por essas plataformas, assim. E, mas eu acho que o principal é essa questão da empatia. De você se colocar no lugar do outro. As pessoas vão ter que aprender isso na marra ou, né? Senão não vai dar certo.